Motivando a molecada nova e valorizando os antigos Com certeza aí, caminhão na mente, Jesus no coração Falando com a cristal, através de uma ligação Na porta do cliente, tratado como se nem fosse gente No bolso pouco dinheiro e o chofé caminhoneiro Longe de casa, a saudade queimando feito brasa A família me esperar, mais o aniversário de meu filho Que não deu tempo de chegar Com ele mais uma vez, eu não pude ficar O povo me discrimina, desvaloriza minha profissão Chofé de caminhão A minha mãe dizia não Queria que eu estudasse, que o vestibular passasse Na escola, eu imaginava viajar, fazer horário, ser caminhoneiro Quem sabe verdureiro, ter o carro lavado, a nota na mão Tirar uma foto e mandar no grupão Porque toda a realidade, um dia foi sonhada